Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje tenho aqui um vídeo a mostrar a minha pequenina coleção de filmes em DVD do cinema português. Sim, porque afinal de contas o nosso cinema também tem direito de aparecer, não é? Não vamos só aqui fazer publicidade ao cinema americano. Até porque se nós queremos ter mais filmes em português, também temos que falar neles. Apesar de estes DVDs que eu vou aqui apresentar, um deles é mais de sketch de humor, não tem a ver com o cinema, mas eu acho que vocês vão gostar. Mas, obviamente, vocês só vão ficar a saber quais são os filmes a seguir à introdução do costume. Ok, vamos então aqui começar pelo primeiro DVD, que é o dos sketches, que é aqui o Estado de Graça com Herman José, Maria Ruef e companhia. Se vocês gostam de bom humor à portuguesa, este aqui é um DVDzinho bastante correio. O mais cómico, digamos assim, é que eu vi este DVD à venda por 10 euros e comprei-o a 99 cêntimos. E por um DVD destes, pronto, 99 cêntimos. Acho que é bem porreiro, se vocês gostam deste género de coisas, eu gosto. Infelizmente não tenho muito disto na coleção, só tenho este. Mas este aqui é bem porreiro, isto tem quase duas horas de material. Uns sketches são melhores que outros, é verdade, mas também não se pode ter tudo. Mas mesmo assim, por 99 cêntimos, é bem porreiro. E se vocês gostam deste género de coisas, é pá, acho que vocês ainda conseguem encontrar isto a 99 cêntimos, aí em várias lojas. Por isso, força nisso, acho que vale bem a pena. A seguir, um filme que não é conhecido, não é falado, ninguém fala nele. Este aqui foi mais comprado pelo meu pai, que eu também gosto de ver filmes. E eu já vi o filme e confesso que fiquei assim, bem impressionado com o filme. Não é que o filme seja nada de extraordinário, mas é um filme bem decente, que é aqui o filme Preto e Branco, que vocês ainda devem conseguir encontrar aí em algumas lojas já a preços decentes. E basicamente é daqueles filmes que se passam na altura da Guerra Colonial, isto passa-se em África. Se vocês estão aqui à espera de um filme tipo Platuno ou Resgate do Soldado Ryan, então esqueçam. Se bem que o filme tem aqui algumas cenas de ação, nada de espetacular também, mas estava aqui à espera de algo bem pior e bem mais chato, algo bem mais típico do cinema português. Mas digo-vos, achei que o filme está bem filmado, apesar do filme ser muito baseado em diálogos, mas o filme não o acha chato por algum motivo que me escapa. É um filme que é daquelas boas surpresas, digamos assim, daqueles que nós não estamos à espera nada de especial. Ainda mais, pronto, sendo um filme português, não é? Nós já sabemos que não podemos esperar aqui grandes blockbusters como em Hollywood. Mas este aqui, eu confesso, não estava à espera daquilo que vi. E se vocês quiserem experimentar e ver este filme, eu acho que vocês ainda conseguem encontrar isto aí numa outra loja. Eu não costumo dizer aqui os nomes das lojas, mas mais na FNAC. Pronto, foi onde eu consegui encontrar este quando fui para o meu pai. E pronto, se vocês quiserem dar uma oportunidade a este filme, aqui por trás, isto também tem aqui alguns extras. Não sei se vocês conseguem ver. Tem ali uma lista de extras bastante decente para o tipo de filme que é. Experimentem. Acho que vale a pena. Continuando com mais um filme desta vez. É outro, também é pouco falado. Nunca ouço ninguém falar dele. Que é aqui o filme Um Tiro no Escuro com Joaquim de Almeida, Ivo Canelas e mais uns quantos. Este filme foi realizado por Leonel Vieira, que é um dos meus realizadores portugueses favoritos. Ele realizou o mais recente remake do Pátio das Cantigas. O que vai estrear agora é o Leão da Estrela. E acho que mais um que eu agora não me lembro qual é. Se vocês gostam de thrillers policiais, este filme é muito... Este é um dos meus filmes portugueses favoritos, que eu já vi até hoje. É um filme muito... Não esperem aqui como um filme de assalto, só gera velocidade furiosa. Esqueçam lá isso. Tem aqui algumas cenas de assalto e isso tudo, mas... São cenas normais, nada de espetacular. Mas o filme tem uma história até de sempre. E acho que para aquilo que nós costumamos cá fazer, este filme é... Está bem filmado, tem uma boa história, tem uma boa banda sonora, tem alguma ação. É um filme que eu não achei chato. O filme é muito porreo de ser visto. Se vocês conseguirem encontrá-lo aí em algumas lojas, conseguem. Acho que isso ainda se vende aí em algumas lojas. É um filme muito porreo. Eu gostei bastante. É daqueles filmes portugueses que façam mais disto. Se fizerem mais disto, eu acho que a malta vê. Façam mais filmes deste género, desta maneira, que eu com certeza irei ver. Principalmente para apoiar aquilo que é nosso. Aqui por trás também tem os extras, tem making-ofs, tem tudo aqui como deve ser. Tem trailers promocionais. Tem tudo aquilo que os DVDs e os Blu-rays e nós temos direito. É um filme muito porreiro. Eu gostei imenso. E acho que se vocês gostam disto, deste género de coisas, acho que também podem vir a gostar. Por isso, recomendo que procurem este filme. Tchau.